Mitos e verdades que você precisa saber do congelamento de óvulos. Mitos e verdades do congelamento de óvulos. O mito é, eu só posso congelar óvulos até os 35 anos. Isso não é verdade. O congelamento de óvulos, ele idealmente pode ser quanto mais jovem você é, melhor as suas chances de obter gravidez no futuro. Mas tranquilamente e hoje, a grande maioria das mulheres congela entre os 35 e os 40 anos. Depois dos 40, também podemos congelar. É um mito que só podemos congelar antes dos 35 anos. Um segundo mito é, eu preciso utilizar muitos hormônios. Não necessariamente. Hoje a tecnologia e o conhecimento dos níveis hormonais das pacientes nos permitem aproveitar o uso de injeções, que uma única injeção tem um efeito durante uma semana, e aproveitar também teus hormônios naturais. Aqueles mesmos que você tomaria em injeções diárias, os comprimidos conseguem aproveitar teu próprio natural. Com menos efeitos secundários, muito mais simples, para deixar que você consiga fazer o tratamento de uma maneira muito menos agressiva. Um outro mito importante é, o custo é inalcançável. Hoje sabemos que sim, os tratamentos têm um custo elevado, mas com a maneira de simplificar, e sabendo que nós só vamos congelar óvulos, ou seja, não vamos fertilizar hoje, não vamos fazer a transferência para engravidar neste momento, os custos realmente são muito menores do que você imagina. Simplificar também nos medicamentos, também diminui o custo. O que faz que um tratamento de fertilização in vitro completo seja diferente do custo do que um congelamento de óvulos. Um outro mito importante é, eu tenho a gravidez garantida? Não. O tratamento de fertilização in vitro, ele acontecerá no futuro, e sim está relacionado com tua idade. Então, quando a gente congela óvulos, quanto antes você fizer, maior tua chance de gravidez. Vamos aproveitar naquele tratamento no futuro, o potencial de hoje. E você não é uma paciente que tem infertilidade, pelo qual, sim, temos uma alta chance de gravidez, mas ela sim não é 100%. Sempre você deve discutir com teu especialista, qual é a expectativa, e se você precisa de mais ou menos óvulos para ter uma preservação da fertilidade. O outro mito importante é, eu não posso congelar meus óvulos após os 40 anos. Hoje, inúmeras pacientes congelam em nossas clínicas os óvulos depois dos 40. Com 40 anos, 42, 43, sabemos que estamos no limite. Mas discutindo conosco tua reserva ovariana, vamos entender qual é o potencial real dessa preservação da fertilidade, e obter uma estratégia, fazer uma estratégia para definir quantos óvulos serão os que você precisa congelar. Então, sim, podemos congelar depois dos 40, mas discutindo muito bem os detalhes do teu tratamento. E, finalmente, uma verdade é, quanto mais demoramos para chegar no momento do congelamento, quanto mais demoramos, mais espero para preservar meus óvulos, menor será a chance de gravidez no futuro. Assim como falei, todos os momentos são possíveis e viáveis para preservar tua fertilidade. Antes dos 30, é super bom, 30 ou 35, ainda um ótimo potencial, 35 ou 40, por mais que é o mais frequente, vai caindo esse potencial, depois dos 40, podemos congelar, mas precisamos discutir qual será a expectativa no futuro. Nesse vídeo, falamos de muitos mitos e as verdades. Se você tem alguma dúvida, ou algum mito, ou verdade, deixe o comentário aqui no nosso vídeo, e também não esqueça de nos seguir no canal.